Eu tô jogando Free Fire Aqui galera Tem que matar muita gente E vocês sabem que eu acho que eu tô no modo de história desse jogo Eu acho que tem Né galera? Eu acho que tem E vamos começar agora Mesquinha de um homem O que é homem? O que é que é homem? Só eu Que ela vem que eu vou matar agora Galera lembrou Que agora tem negócio de caída de bala E é 200 negócio de bala Pra cair Aí eu Galera Vou clicar nisso não Eu não vou clicar Se eu sou o João Joulão Eu quero subir Eu sou muito louco 14 minutos pra subir 14, 14, 14, 14, 14, 14 Galera Duvido que eu subi em tudo Ai caraca Nossa, eu me tiro o ouvido ali E já começou Vamos lá Vamos pular na seguida Galera Lembrando que aqui é muito carro Aqui onde eu tô caindo Cai muito Tem muito carro Galera Eu acho que eu tenho passado Eu acho que eu tenho passado Só ponte Não, eu tô vendo um carro ali Achei gasolina Galera Me perguntem nos comentários Eu quero ser gasolina Serve pra botar no carro Serve? Porque eu não tenho uma gasolina Eu nunca tive uma gasolina Ahahahah Tô muito trollador Galera Nossa Veio Caraca Tô bugado Bugado Caraca Caraca Eiiiit Eiiiit Iti a coisa Mera Eu quero essa bosta de pistola Tô zoando Eu gosto dessa pistola Jão 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 Help Vou tacar granada Bele Tô zoando Tô zoando Eu sou um noob Noob Eu sou um noob Eu sou um noob Eu sou um noob Coloca aí nos comentários Que eu pareço um noob Não parece Jogando Eu pareço um noob Arara Eu vou alopar Eu sou um noob Eu vou gostar Galera Deixa o teu like também Se inscreve no canal Essas são noob Eu vou embora Víja svo nísteigir. É um vó! Víja svo nísteigir. Nú, mér moça. O que ele é essa? Nú, é isso que a gente está pensando em mim? Eu sei o que ele quer. A ver, eu vou ver, até agora. O que é que está indo sem a ele. Galera, buguei, mas sima do carro, ainda bem. Ainda bem, é isso mesmo? É melhor para cá, galera. Só sem ficar de um orgelho, parece uma pedra. Só sem ficar de um orgelho, parece uma pedra. Eita, pega! Ate, veja. Socorro, João! João! Me ajuda, João! Ele morreu de carro, galera! Eu disse que ia levar. Eu vou roubar a arma deles, que ladrão. Cadê? 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 Nú brú, vría lú. Ekrem a kungiðu, galera. Það er pek um púbú, galera. Nó, arma líka ég lítið. Frót, galera! Hversu teintum? Mér vun! Se mata að dyrun. Já var neym. Ah, tem outro carro aqui, nossa, sou burro, velho. Mas eu matei o Jão, o Jão, o Jão, o Jão eu matei, o Jão. E hoje, o Jão, a time to Makушка, a time to course for work to my life, a time for life, Almeidaี้ины in Congress office. Eu preciso cabo normal. Senão é um rúnto único. São Paulo, o professor! Aram e ver se senti coração. Vai ver se senti um sono. Falta do ricordão. A verOS KSTAR-TÁRIL. Se senti a farcia reiça. É um lugar mais2020. Santinho é um lugar a calça-támbandum. É um lugar a calça. É um lugar a calça-támbandum. É um lugar a calça-támbandum. É um lugar a calça nága. É um lugar a calça mais a calça e 20 minutes. É um lugar a calça-támbandum. Galera, agora vai ser duzentos clíëntos likes. Ai, eu vou postar um novo vídeo, é o melhor. Ai, caraca! Amiri, like please. Ai, caraca! O filme desse jogo, eu acho. Você clica isso, olha o que acontece. Eu sou... Oi, eu sou um Mario. Foguinho, Foguinho! Foguinho. Foguinho. Caraca! Tá pega! Corre, Jão! Jão, corre! Corre, Jão! 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 Não mira não, Jão! Jão! Vai morrer, Jão. Socorro! Socorro! Vão morrer não, hoje não. Amiri, like, fly! Ai! Velho, uma vida de tomar Coca-Cola. Foi pra outra safe? Foi pra outra safe, galera. Ai, caraca! Falta quantas pessoas... 33, galera! Ô, Jão, vai reto, Jão. Eu gosto de você, Jão. Vai, corre, Jão! TURURURU! TURURURU! Uma hora e vinte e cinco minutos. TURURURURURURURU! Eu fumei de quarenta pra escola, galera. Galera... E olha que eu tô muito longe! Da safe. E eu tô muito longe do negócio de matar o gás. Não! Ó o gás! Tchá, tchá, tchú, tchá! O gás... É o gás. Ó o gás! Galera, melhor eu buscar o drop O drop vale mais a pena Galera, se vocês veem a minigun Nesse jogo, galera Se vocês veem a minigun Eu juro que eu vou fazer um novo vídeo Tô zoando Tô zoando, galera Eu tô zoando Morrendo, tô zoando Tô zoando Galera, tô zoando O carro vale mais a pena Né, galera Tá perto Ó Outro Vou buscar qual Galera Galera Tem dois drops Nossa, são muito bons Dois drops Duro Galera Eu ganhei a minigun Galera Aê, galera Fiz Consegui a Mostra, galera Eu disse Se eu ganhar a minigun Você ia dar Explode esse negócio Gostei Vocês vão explodir É, barra Turururu Pepe Carrega, galera Tá tendo muito tiro, galera 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 Eu sou muito pro, galera Você viu o tiro no crânio do cara, galera? Eu não tenho replay, mas foi bonito V da Ah, mamma Há bó Ok,님 Nú vei Alguém está em perto do bórum de Satti, e tu não tem nenhuma coisa aqui perto. Olí, olí, olí! Eu deixei ele no show. Não! Eu corri durante a semana. Essa imagem, galera! Nossa, galera, eu joguei muito bem! E olha que eu matei duas pessoas! E olha quanto sobrou! 22! Eu fui muito bom, galera! Não fui! Eu vou fazer só mais uma partida, galera! É zumbi, galera! Não, não era! Eu sou amigo do Minecraft! Meu tio tem um computador que eu jogo nele às vezes. Mas eu tenho... Eu jogo no Minecraft! Aí sabe o que eu fiz no Minecraft? Eu construí numa cidade pequena. Aí a minha casa ficou pegando fogo. Aí eu tive que construir outra muito linda, velho! É bonita! É toda divina! E pulava em cima! Íara, velho! É super, velho! É muito bom, vejo, a ver, ó... É muito bom! É a ver, ó, hein... É a ver, ó! É a ver, ó! É a ver, ó, me đi à boya! É uma ver... Obrigado. Eftir sig og þar. Ég er að greina. En hvað er nálán? Ég er að hættu hættu þessu. Það er að það er hann. Það er að hættu hann. Það er hvað er að það er að hættu. Þegar er hann. Það er hann. Henni, ég er það alveg. Ég er að hættu aldrei að það er hann. Dúið. Ég er að hann. Ah, pego!